olá colega do youtube tudo bem vamos lá é como eu já fiz esse vídeo tá eu tenho essa placa aqui eu achei interessante fazer isso na prática também é do jeito que mostrei no vídeo anterior tá fazer na prática aqui que é pra vocês tirar alguma dúvida aí tá que tem e vou usar o mesmo sistema que eu fiz aqui na aula anterior só que agora vou fazer na prática tá coloquei aqui o meu multímetro coloquei aqui segurando aqui o multímetro segurando aqui no terra ali tá e assim eu vou fazer as medições aqui ver se bate aqui tá que nem sempre tá batendo por exemplo é eu já percebi aqui que esse resistor aqui ó é isso que eu consigo mostrar ele ó é 2k só que tem quatro lá o quatrozinho lá do lado tal então tinha colocado aqui só 2k ou seja ele leva um pouquinho dessa voltagem de daqui ele vai levar pra lá pra cima tá então isso aqui vai mudar um pouco isso aqui vai baixar um pouco é eu já tive dando uma olhadinha aqui ó é como isso aqui é quatro isso aqui deve levar um pouquinho dessa voltagem pra lá eu não sei quanto ainda tá no meu cálculo aqui bateu porque tanto faz esse pouquinho de voltagem tá nesse ou tá nesse aqui tá a soma da mesma tá só que ele vai levar um pouquinho desse 9 alguma coisa que eu não sei quanto é que vai ficar pra cá pra cima tá esse aqui aumenta esse aqui diminui um pouquinho aqui então aqui deve ser 9 50 60 9 30 deve ser alguma coisa desse tipo tá mas vamos lá eu já coloquei aqui tá na energia aqui já liguei direitinho vamos lá é não sei se vocês vão conseguir ver tá esse aqui pessoal esses pontinho aqui esses dois pontos essa divisão aqui onde tá essa linha branca quadrilhada aqui aqui branca esse aqui é o foto acoplador tá bom e vamos lá esse aqui é provavelmente seja o nosso tl tá eu sei nem se é tl 431 mas eu acredito que sim é 4 tá vendo aqui ó tl 431 tal 431 né tl não mas é essa isso é praticamente a mesma coisa então vamos lá provavelmente seja esse deixa eu ver que é o o 9103 né ver aqui se se é ele mesmo tá só que é tudo pequenininho e eu consigo focar aqui meu motivo porque ele ligar ali e deixa eu ver a pela voltagem aqui eu vou saber 940 pronto ele mesmo tá ó 940 deve ser essa voltagem aqui ó 982 que deve ter diminuído lá porque o carro diminuiu tá então deve ser 940 tá é esse outro aqui deu seu terra beleza beleza é o terra do outro lado pessoal vou ver aqui 4247 pronto do outro lado é o tá vendo aqui ó é a referência tal então 250 247 tá dentro tal então aqui ó do lado é se eu consigo focar mais aqui tá do lado é a referência esse lado aqui é o terra tá e aqui ó e aqui é a voltagem que vem que ele passa por dentro fotocoprador que é justamente a voltagem que é que ele passa por dentro o fotocoprador que vai lá para o pwm tá então deixa eu ver aqui outra resistência aqui para gente medir essa que é importante então que eu fiz ó a de 240 aqui é a referência que vem daqui de cima tá tranquilo e e essa outra aqui de 940 essa que vem daqui tá ó isso aqui vai lá para o que isso aqui deixa eu ver aqui é ela vai lá para o fotocoprador esses dois bichinhos que vai lá para o fotocoprador tá então medir esse lado aqui tá esse lado aqui deixa eu acho que a aqui é a caneta tá então esse esse ponto aqui mediu 9,40 e esse ponto aqui mediu 2,47 tá que tá dentro tá beleza então é mais ou menos ponto então esse ponto aqui do 9k alguma coisa mediu não mediu isso aqui 9.40 tá 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 porque como eu falei aqui é 2k com 4 aqui aí sobe um pouquinho dessa voltagem para lá subiu né 400 milivolt para lá mas tá tranquilo tá porque eu tinha visto como fosse 2k então esse ponto aqui tá ficou lá que vai com 9,40 beleza já esse ponto aqui que eu medi aqui perto do 10k né que a referência vem aqui para cá perto do 10k aqui nesse meio ficou esse 10k aqui ó pronto justamente ficou aqui lá ficou 2,47 tá eu tinha medido 2,26 tá tá dentro pessoal porque porque quando eu meço essa linha aqui ó ela tem um bocado de coisa aqui no meio tá ela tem o ela tem também um zen aqui ó regulador ah tá aqui ó pronto tem um zen aqui aqui que ele tá regulando por isso fica 9,40 tá ó show ele tá regulando aqui junto com o tl431 tá e o que acontece então tem esse tem capacitor tem um bocado de coisa aqui no meio e é por isso que dá esse pouquinho pouquinho é de diferença mas na soma tá mas no geral tá certo tá dentro tá então tá beleza vamos ver aqui outra outro ponto da resistência essa aqui de 40 de 12 é o 91,23 vamos ver aqui se a gente consegue localizar esse bicho aqui eita branco é pequenininho final 23 tá aqui ó pronto é o final 23 como é que a gente identifica pessoal olha só usa aqui a a prática que eu uso tá aqui tem j e j jumper e jumper e aqui aí olha só olha bem aqui ó olha bem aqui onde tem esse zero 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 quando é zero é jumper 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 e o resistor jumper jumper e o resistor então provavelmente esse é o resistor que a gente tá procurando tá beleza esse aqui vizinho aos dois jumper é esse resistor aqui depois vem torre espaço vazio aqui ó que o tá e o fornecedor lá o cara não botou o fabricante não botou esses dois então provavelmente lá talvez seja um um capacitor e um um resistor nesses dois cantos aqui vocês só para você aprender aí na aula também ó já vai ó dois jumper e três resistor dois jumper e três resistor tá vendo ó três espaços de três jumper aqui tem dois resistor aqui tem dois resistor aqui tem dois resistor aqui tem dois resistor aqui tem um 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 Beleza? Dá uma olhadinha aí Pra você se identificar aí, conforme eu falei aí Tá? Beleza? Então Vamos lá O que eu posso medir? Eu acho que esse aqui é um Capacitor Vamos ver aqui se eu mexo aqui no mouse Pra esse volta aqui, tá? Deixa eu ver, 9.1 Não sei se é esse que capacitou aqui Deixa eu voltar aqui e dar uma olhadinha de novo Tá? Ó, capacitor 9.1.17 9.1.17, ou seja, é esse capacitor aqui, tá? O que acontece? Esse capacitor Como tem um ponto aqui e outro aqui Provavelmente esse aqui seja 2.5 e esse aqui 9.40 Tá? Vamos ver se ele Vai dar certo isso Cadê ele? Desse lado de cá Vou ligar aqui Um minutinho Vamos lá, desse lado de cá Aí ó, 9.40 Do outro lado 2.4 Beleza? Então é esse capacitor aqui mesmo, tá? Esse capacitorzinho aqui que eu mostrei pra vocês É esse capacitorzinho aqui, tá? Beleza? Então pessoal A dica é essa aí, tá? Aqui na prática tá funcionando Espero aí ter mostrado pra vocês mais ou menos Vamos ver aqui no pé do fotocoplador Ver como é que tá Desse lado de cá 10.44 Tá, ó 10.44 De outro lado 9.40 Ou seja, desse lado de cá Tá 9.40 Já esse aqui que vai dar pro fotocoplador E esse outro Ele tá dizendo que aqui em cima Antes desse resistor Tem 10.40, tá? Como eu mostrei lá pra vocês Vamos de novo aqui, ó 10.40 10.40 Aqui Vamos lá 12 Menos 2 Dá 10 10.16, ó É... Fica aí na força de Quase 10 volts, né? E 160 Milivolt, tá? Mas tá dentro, tá? Isso aqui Ah, isso aqui já mudou, né? Como eu disse que aqui baixou Aqui também deve ter Mudado alguma coisa, tá? Mas como ali tem 10.40 Então veja que aqui vai ficar Mais ou menos 10 volts também, tá? Então bate aqui Que esse resistor tá bom, tá? Então o resistor tá bom Esse aqui 9.40 Deu certo Então esse resistor tá bom E Esse capacitor tá bom também Você viu a voltagem aí Dos dois lados direitinho Esses dois aqui 9.40 E 2.26 Você mediu desse lado aqui Do 10K A gente viu Viu aqui que deu Que deu 2.47, né? Se eu não me engano O lado Deixa eu ver aqui Se eu consigo botar de novo É 2.47 Desse ladinho aqui, tá? Do TL431 Beleza Vamos ver se a gente acha Esse 43 aqui Mas 43 vai dar a mesma coisa Vai dar os 2.47 também Mas vamos achar Se no lado dele tá 47 E no outro tá 12, né? Que aqui tá A gente tá 12 Qual é ele? 9123 9123 Ah, 9123 É aquele lá, né? Que a gente procurou aqui perto Tá? Perto dos dois jump É isso aqui Vamos ver se eu consigo Focar ele aqui Isso aqui Do lado dele Olha, 12 E do outro lado 2.47 Pronto, ó Beleza? Do um lado 2.47 E do outro 12 volts Do jeito que tá aqui Tá? E ele tá aqui Ele tá derrubando justamente 9.40 Pronto Muito parecido com aquele lá Queda Tá vendo? Só que acontece Aqui é 12 Ele derruba 9.41 Que é pra ficar isso aqui Tá? Aqui no dia 10 Que é justamente pra ficar Os dois e meio Mas se você somar Os dois e 47 Com nove e pouco Vai dar os 12 Tá? Então, pessoal Aí dessa aí Espero ter ajudado aí Tá? É Fiz aqui na prática Aqui pra vocês Dar uma olhadinha Ver se tá tudo ok O circuito aqui Tá? E pelo jeito Tá funcionando tranquilo Beleza? E Muito cuidado Tá, pessoal? Eu tô fazendo teste aqui Porque já tem experiência A gente sabe, tá? Como é que funciona Mas dessa linha branca Aqui, ó Nesse meio aqui Não pode pegar aqui, tá? Que leva choque E choque grande, tá? Então, só pode Mexer aqui na secundária Aqui Beleza? Tranquilo? Deixa eu aproveitar aqui Só medir aqui Essas voltagem Ver se tá chegando direitinho Ó Essa aqui é uma linha De voltagem, tá? Isso aqui é o trafo, tá? Partindo daqui pra cá Tá? Desse lado pra cá E aqui Pela experiência que eu tenho Aqui sai uma Uma voltagem, tá? Tá aqui Resistenciazinha aqui Ela É justamente Essa resistência Zinha aqui, ó Tá? Em paralelo Ela tá aqui Então aqui sai uma voltagem Que eu não sei quanto é Vou medir aqui, ó A de 12 volts Tá aqui, tá? E provavelmente Esse lado aqui, ó Seja outra voltagem, tá? Mais outra voltagem Por quê? Porque tá vendo Resistenciazinha aqui, ó Deixa eu medir aqui, ó É aqui Aqui, pessoal É 18 volts Tá? Resistenciazinha do outro lado Tá? Pronto Aqui, pessoal Antes Ou seja Ali sai E aqui sai, tá? Contínua Contínua e contínua Agora se você for medir aqui Nesse ponto aqui E nesse ponto aqui Vai ter alternada Então vocês não vão conseguir medir A contínua Vocês vão conseguir medir a contínua Só depois desses resistores, tá? Bem aqui Aqui da mesma forma Você vai conseguir medir aqui Beleza? Pessoal, é isso aí Fica a dica Até a próxima Espero ter ajudado Um abração aí Fiquem com Deus Ok? Ok?